Ah, oh, ei, ei, nossa rede adora, meu bem, nossa rede adora, nossa rede adora, nossa vai pro mundo triste, porque vai pela montanha, 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 Maria vai junto, alegre, leva Jesus na ventanha, leva Jesus na ventanha, Maria vai junto, alegre, leva Jesus na ventanha, leva Jesus na ventanha, santo recidem, supera aquela chegada do seu dia, ela chega a dor, seu dia, santo recidem, supera aquela chegada do seu dia, que era a chegada do seu dia, santo recidem, a terra com prazer e a alegria, com prazer e a alegria, santo recidem, a terra com prazer e a alegria, santo recidem, 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 santo rec Vem nunca poder achar Vem nunca poder achar Vem nunca poder achar Vem nunca poder achar Vem nunca poder e vão Resistindo o nosso batalho Resistindo o nosso batalho Vou lutar com eles e roma Resistindo o nosso batalho Resistindo o nosso batalho Tchau. 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 Tchau.